E é justamente sobre essa questão de moradia popular que a gente inicia a nossa entrevista, o nosso bate-papo hoje com o deputado estadual Amarildo Cruz. Por quê? O Amarildo Cruz, inclusive, já foi da AGEAB, ele tem um mandato popular voltado para os menos favorecidos e justamente tem cobrado uma solução para essas famílias, não só do bairro São João, mas mais casas populares. Deputado, eu quero agradecer pela tua presença, bom dia, seja bem-vindo aqui ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, é uma satisfação te rever aqui, participar do programa. Bom dia, Beto Silva, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação muito grande estar aqui com o grupo RCN, com quem eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelo trabalho sério e desenvolvido em comunicação. Deputado, a gente acabou de mostrar uma reportagem falando sobre a situação dessas famílias que moram em barraco, alega não ter condições de pagar aluguel, situação difícil, né, está bastante complicado para o brasileiro sobreviver. E a gente sabe que o senhor tem um mandato pautado justamente nessa questão de moradias popular. Como o senhor analisa essa situação e tem previsão de construção de mais casas, enfim, qual é a opinião do senhor sobre esse assunto? Primeiro, Ana, que é uma vergonha, porque esse é um problema social e quando a gente fala problema social é problema de todos. O problema é que o governo, principalmente, as autoridades têm responsabilidade de buscar solução, mas é um problema que afeta uma cidade, uma comunidade inteira. Não é salutar você ter uma cidade que tem indicadores sociais que são ruins, como, por exemplo, falta de moradia. Eu luto por uma questão que eu acho que é básica, o que me motiva a fazer política há muito tempo, é principalmente combater desigualdade e lutar por dignidade humana. E você não pode falar em dignidade humana sem as pessoas, no mínimo, ter comida na mesa e um teto para morar. É o básico do básico do básico. Nós não estamos falando em luxo, nós não estamos falando em escola, que é um dever do Estado, em saúde de primeira qualidade, que é um dever do Estado, mas nós estamos falando do básico do básico, que é sobreviver, comer e de poder morar abrigado embaixo de um teto, uma mãe com tantos filhos e essa situação aqui em Três Lagos, infelizmente, é uma situação no nosso país e no nosso Estado. A realidade é que nos últimos três, quatro anos, praticamente inexiste investimento do governo federal para a produção habitacional para a população de baixa renda. O atual governo federal no Brasil cortou qualquer tipo de investimento para a construção de moradia popular para a população de baixa renda. E eu fui secretário de Habitação do Estado durante um período, nós fizemos muito, construímos muitas casas aqui no nosso Estado, principalmente para a população de baixa renda. E naquele período havia uma destinação de recursos que correspondia praticamente a 80%, 85% do valor da casa feita pelo governo federal. Então, era uma parceria que funcionava, onde a prefeitura entrava com a área, o governo estadual entrava com uma pequena contrapartida e o governo federal bancava praticamente o custo de 80%, 85% de cada casa construída. Quando você tira o grande financiador, que é o governo federal, obviamente que a situação fica dramática. Esse acúmulo, o aumento do déficit habitacional, nós temos visto no Estado como um todo. O governo estadual, ele tem buscado fazer algumas coisas, a gente tem cobrado muito, mas eu sei das dificuldades porque, veja bem, quando você tem um parceiro que dava 80%, ele deixa de dar os 80%, fica muito difícil. O governo estadual hoje tem um programa chamado Lote Urbanizado, que é um programa em que a área é destinada para as famílias necessitadas, juntamente com a base da casa para que ela seja construída e terminada pelos beneficiados. Só que, na prática, não tem avançado muito, porque as famílias não têm dinheiro para comer. Como é que vai terminar? Como é que vai levantar as paredes, o teto da casa? Então, é uma realidade catastrófica, muito difícil. Agora, as autoridades têm que buscar fazer um movimento. Infelizmente, nós temos essa realidade nacional, porque a falta de investimento do governo federal para resolver esse problema de falta de moradia, principalmente para a população mais vulnerável, e mais os governos estaduais, os governos municipais têm que buscar alternativas. Hoje, a gente tem ajudado em algumas ações, por exemplo, cobrado da bancada federal, que é onde existem emendas parlamentares substanciais com valores vultuosos. Às vezes, bancada estadual também é bem menor as emendas, mas também eu já destinei, por exemplo, recursos para alguns lugares para se fazer isso. Mas é uma junção, é juntar dinheiro da prefeitura, uma parcela do governo do estado, recursos de emenda federal, recursos de emenda estadual, para tentar fazer o mínimo possível para atender uma parte dessa população. Não é possível com esses recursos atender todos, porque hoje, para você construir uma casa de 38, 40 metros, nessa base mais ou menos, que é uma casa simples, comum, é R$ 70 mil, R$ 80 mil. Então, o custo é alto. Mas tem que buscar alternativas. Eu vejo algumas prefeituras construindo casas. Por exemplo, eu estive no município de Amambai, há um tempo atrás, e eu vi lá, por exemplo, a Câmara Municipal, inclusive, devolvendo uma parte do seu duodécimo para compor um fundo, junto com recursos de emendas parlamentares e emendas da prefeitura, e aí eu percebi que houve uma destinação maior de recursos por parte do governo do estado para poder potencializar, aumentar esses recursos para a construção de casas. Nós temos que lançar mão de alternativas, nós temos que ter criatividade, buscar parceiros em todos os sentidos. Eu acho que é uma iniciativa que a prefeitura, principalmente, tem que liderar nesse aspecto para fazer aquilo que eu acho que é a obra mais importante. Eu sempre falo isso, se eu fosse o gestor central, se eu fosse o prefeito, ou governador, ou coisa desse tipo, eu ia priorizar, Ana, a habitação. A habitação é talvez um dos mais inteligentes e significativos e necessários em investimentos públicos que pode ser feito. Você, quando constrói uma casa, primeiro, você está dando dignidade para aquela família que está sendo beneficiada. Você está motivando as pessoas, você está aumentando a autoestima, você está aumentando o grau de felicidade, porque você sair de um barraco, de uma lona preta, como apareceu aqui agora, onde as pessoas tomam chuva, onde as pessoas não têm o mínimo de proteção, e você ter um teto, você muda a realidade daquela família, você muda a realidade daquela comunidade. Segundo que, ao construir uma casa, você gera diretamente pelo menos seis, sete empregos diretos, sem contar os empregos indiretos, sem contar a comercialização de materiais de construção. Quer dizer, é uma cadeia toda que é motivada para o bem, que passa pela dignidade, que passa pela movimentação da economia, que passa pela geração de emprego. Então, é um investimento inteligente. E você já imaginou que luxo nós teríamos, por exemplo, numa cidade como Três Lagoas, se além de ser essa potência que é um município que se desenvolve, que cresce economicamente, mas que nós também tivéssemos outros indicadores que orgulhassem a todos, como, por exemplo, se toda a população de Três Lagoas tivesse casa para morar, não seria um luxo, não seria um indicador de primeiro mundo? Então, isso é uma coisa a ser perseguida. Eu quero morar bem, mas eu quero que os meus, sabe, que os meus conterrâneos, que aqueles que moram na minha mesma cidade, também morem bem, que eles tenham minimamente condição de morar, um lugar para se abrigar. Acho que esse é o grande projeto que tem que ser defendido por qualquer governo sério e que efetivamente pense em governar para todos, principalmente para essa parcela mais vulnerável, porque essa parcela mais vulnerável é que precisa de governo. Tem gente que não precisa muito de governo, mas essa população, principalmente, precisa da resposta do Estado e é só o Estado para resolver. Pois é, deputado. A gente sabe que a inflação está altíssima, não está fácil para o brasileiro se manter. Alimentos, agora em pouco a gente mostrou uma reportagem também falando sobre alimentos caros, carne caro, aliás, tudo está caro, né? E a gente sabe que o senhor tem um mandato voltado justamente para isso, inclusive para a redução do ICMS no Estado, né? Sim, sim. Os projetos sociais que podem impactar na melhoria da qualidade de vida são um foco no nosso mandato. O custo de vida no Brasil nos últimos anos tem aumentado muito, então nós estamos aí com a inflação que há mais de 20 anos não tínhamos esses índices que nós estamos tendo hoje de aumento de preço de combustível, de energia elétrica, que acaba repercutindo no preço das demais mercadorias, no custo de mão de obra, serviços, enfim. O valor do salário mínimo hoje, por exemplo, ele corresponde a 48% do que ele valia há quatro anos atrás. Nós, nos últimos quatro anos, não tivemos mais política de reposição salarial sequer, porque anteriormente nós tivemos um período no país que nós tínhamos reposição do salário mínimo além da inflação. Na verdade, não era reposição, era ganho real. Por isso que as pessoas tinham condição de viver melhor, tinham condição de comprar sua casa, de comprar seu carro, de fazer seu churrasco no final de semana, de planejar sua viagem com a família, de comprar bens e eletrodomésticos, geladeira, televisão, micro-ondas, máquina de lavar roupa, coisas que não existiam no Brasil e foi provado que era possível ser feito isso, como uma política, por exemplo, de valorização do salário mínimo, onde o poder de compra do trabalhador aumentou. Nos últimos quatro anos, nós regredimos tudo isso. O salário vale menos da metade do que valia há quatro anos. Lógico que isso impacta no dia a dia das pessoas. Lógico que isso coloca as pessoas na rua, porque não tem um teto para morar, coloca as pessoas na fila do osso, na compra do pé de galinha, coisas que envergonham qualquer país que queira efetivamente dizer que nós temos como projeto fazer essa nação uma grande nação. Como não fazer uma grande nação se ela é boa e ela é grande para poucos? Hoje nós estamos vivendo um período de concentração de renda no nosso país. O preço, por exemplo, do combustível mostra claramente que nós temos uma gestão no nosso país que faz a ação do hobby-wood ao contrário. Você compra o combustível que você mesmo produziu em reais vende em reais, compra em dólar obviamente que a variação do dólar ele vai impactar no preço do combustível por isso que ele vai ser reajustado com uma certa frequência como acontece e obviamente que isso impacta em tudo que é consumido praticamente porque o combustível ele é fundamental para você poder fazer a economia girar e você não tem a reposição do salário acompanhando o aumento da inflação impactada principalmente por políticas como essa do aumento do combustível da forma como ele é gestionado hoje principalmente pela Petrobras que tem o monopólio do comércio do combustível no Brasil. Tudo isso é ação de governo isso pode ser feito de uma outra maneira porque se você continua, por exemplo, com esse tipo de política você está tornando o combustível cada vez mais caro ele tem um impacto maior principalmente para o trabalhador para as pessoas mais pobres e obviamente que você está garantindo o lucro dos acionistas de uma empresa como a Petrobras onde o governo brasileiro é dono de 51% então você está tirando um pouco mais daqueles que tem pouco do trabalhador principalmente e concentrando dinheiro no caso da Petrobras, por exemplo na mão de acionistas 49% deles são empresas americanas e europeias que estão fora do Brasil você está tirando do trabalhador brasileiro e colocando para garantir o rendimento de empresas que estão fora do país também parece uma política extremamente equivocada obviamente que isso explica todo esse caos econômico e de concentração de renda que a gente está vivendo no Brasil aí impacta na moradia impacta na questão da fome da miséria na piora dos indicadores sociais que nós estamos vivendo no nosso país ultimamente, infelizmente Bom, já que está tudo tão caro principalmente alimento restaurantes populares não seria uma solução a gente sabe que o senhor tem até indicações nesse sentido, né deputado? Nós fizemos, Ana uma indicação fizemos uma reunião aliás, três reuniões com o governador para tratar dessa questão fizemos uma audiência pública junto com pesquisadores da Universidade Federal do nosso estado foi feita uma parceria com nutricionistas com pessoas que trabalham nessa área da alimentação e inclusive já oferecemos ao governo uma minuta de um projeto de lei na minha última reunião na segunda-feira com o governador para tratar desse assunto ele garantiu que na próxima semana deve estar encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para prevendo não só a criação mas a gestão a forma como vai se dar o funcionamento do primeiro restaurante popular que deve ser reativado no nosso estado a partir da capital a partir de Campo Grande e nós queremos pelo menos até o final do ano fazer com que o governo possa garantir pelo menos nas principais cidades e Três Lagos está entre elas para poder garantir um local onde possa haver comida a preços simbólicos para a população vulnerável principalmente você sabe que nós temos essa iniciativa praticamente em todo o país são três estados que ainda não tem restaurantes populares com essas características que nós estamos propondo que é o Acre Santa Catarina e Mato Grosso do Sul e por que que os estados e as capitais principalmente as grandes cidades no Brasil lançaram mão dessa iniciativa e por que que elas não retrocederam por que que abriram e não fechou porque ele acaba tendo um papel preponderante muito importante para esse segmento nós queremos que essas pessoas morram nós queremos que essas pessoas sejam eliminadas ou nós como Estado como sociedade minimamente temos condição de poder garantir para essas pessoas um local onde elas possam comer uma comida balanceada uma comida que tenha proteína que tenha substâncias fundamentais para você estar bem alimentado eu acho que é o mínimo que uma sociedade decente tem que fazer eu expliquei isso para o governador ele se sensibilizou quando nós demonstramos por exemplo que os custos para você manter um restaurante são muito pequenos são muito pequenos e o impacto ele é muito grande a gente vê muito em Campo Grande aqui em Três Lagoas eu vejo vi e tem outros lugares no Estado infelizmente na maioria dos municípios a vulnerabilidade social a quantidade de pessoas que voltaram a estar na rua a dormir na rua a pedir esmola no trânsito essa realidade que a gente está vendo no dia a dia eu não consigo Ana entender como que uma cidade pelo menos uma parcela da sociedade convive com isso sem que seja sensibilizado tocado por uma questão como essa não consigo entender sabe e a fome é uma tragédia a fome é a pior de todas as dores você imagina uma pessoa ter que comer e não ter o que comer uma mãe que ter se alimentar e não ter comida para dar para um filho ou coisa desse tipo acho que é o mínimo que a gente tem que fazer então acho que é uma iniciativa graças a Deus tem recebido muito apoio o governo já se sensibilizou nós estamos acelerando eu acredito que a gente consiga implantar nos próximos meses a primeira experiência a partir de Campo Grande e estender para as principais cidades porque nós vamos estar no mínimo dando uma uma oportunidade para um segmento que merece ter atenção do Estado e aí a gente vai estar na verdade praticando muita coisa que a gente defende muitas vezes nas igrejas mas que na prática a gente não faz então é uma oportunidade de aqueles que tem essa sensibilidade essa compreensão se solidarizarem apoiarem a iniciativa para que a gente possa acolher essa parcela que infelizmente cresce no nosso Estado e no nosso país que é essa população vulnerável verdade deputado falou muito bem mas deputado o senhor também tem um trabalho voltado para os pescadores também como que está a situação dos pescadores aqui em Mato Grosso do Sul olha Ana aqui em Três Lagoas tem a colônia de pescadores nós temos 17 colônia de pescadores no Estado na região do Pantanal na bacia do Pantanal do Rio Paraguai e aqui na bacia do Rio Paraná nosso Estado é um Estado muito rico em recursos hídricos e obviamente que essa atividade é uma atividade que é exercida há décadas há décadas eu uso dizer até há séculos aqui no nosso Estado é cultural você tem famílias aí que sobrevivem da pesca de geração lá a décima geração para trás sempre foi é uma atividade muito forte no nosso Estado pelas características que o Estado tem o que está acontecendo nos últimos tempos o governo do Estado tem desenvolvido desculpa uma política de um foco muito determinado na questão da preservação eu particularmente acho positivo eu milito muito também na questão ambiental na defesa do desenvolvimento sustentável mas você tem que ter na minha avaliação uma preocupação com as características inclusive culturais que o Estado tem a atividade pesqueira é uma delas pessoas que continuam sobrevivendo da pesca no nosso Estado então o governo por exemplo ele editou alguns regulamentos referentes à pesca no nosso Estado que proíbe a pesca comercial em alguns trechos e rios em algumas bacias que limita por exemplo a captura de algumas espécimes inclusive com medidas de peixe isso impacta diretamente essa atividade e o que eu tenho defendido junto ao governo do Estado é que se faça é trabalhoso mas é necessário fazer uma separação entre mas que seja ela e com uma fiscalização muito forte da Polícia Militar Ambiental entre o pescador esportivo e o pescador profissional não dá pra você falar olha todo mundo vai só pescar e vai soltar porque tem essas famílias que culturalmente que vivem da atividade pesqueira há muito tempo lógico que tem que ter o estudo com relação ao impacto as espécimes que tem que ser preservadas algumas que estão ameaçadas eu concordo acho que tudo isso tem que haver mas não dá pra você generalizar quando você proíbe por exemplo a pesca como está proibido em alguns trechos do Rio Miranda do Rio Aquidauana que são rios importantes da bacia do Pantanal você está impactando diretamente famílias que moram ali às margens desses rios há muitos muito tempo e que só sabem fazer esse tipo de atividade e essas famílias elas não querem uma bolsa do governo ou coisa desse tipo eles querem desenvolver essa atividade porque eles reclamam e com razão eu já visitei praticamente todas as colônias pescadoras do nosso estado que eles na verdade desenvolvem uma política de proteção muito forte e desenvolvem mesmo eles estão todos os dias eles sabem que dependem aliás eles dependem fundamentalmente do funcionamento do rio do estoque pesqueiro para continuar as suas atividades e eu acho que há falta um pouco de sensibilidade no governo do estado com relação a essa questão uma das coisas que nós conseguimos também agora nas últimas reuniões para tratar dessa questão com o secretário do meio ambiente com o governador foi a reativação do conselho estadual da pesca esse conselho tinha sido desfeito e nós conseguimos agora através de uma indicação nossa também de uma ação de defesa dessa atividade dos pescadores do nosso estado que a gente possa ter novamente esse conselho funcionando o conselho nada mais é do que um fórum aonde você vai ter os pescadores os empresários que trabalham nessa área os representantes de associações aonde se existe a prática de pesca esportiva o governo do estado o Imaçu enfim todos aqueles que são ligados a essa questão da atividade pesqueira no estado dentro de um conselho em que possa se debater essas questões e em que possa por exemplo como num caso desse em que o governo editou um decreto unilateralmente é pelo menos é antes de qualquer medida que seja tomada para essa atividade ela ser debatida por esse conselho e isso aí já foi acatado pelo governo do estado nós também devemos ter em breve esse conselho sendo reativado e funcionando novamente democratiza mais a tomada de decisões e dentro de um espaço adequado tem a representatividade desses pescadores para que eles possam também ser ouvidos antes da tomada de qualquer decisão por parte do estado só para terminar Ana com relação a essa questão todos nós conhecemos os pescadores no nosso estado a gente sabe o perfil eu estou falando do pescador da beira de rio é gente humilde é gente humilde que vive da pesca que o tataravô passou para o bisavô que passou para o vô que passou para o pai que passou para o filho que vai passar para o neto e assim eles só sabem fazer isso então você tem que levar isso em consideração nós temos que nos preocupar com a preservação sou totalmente favorável mas temos que ter a compatibilização entre essa atividade que é uma atividade secular desenvolvida no nosso estado na nossa região e também com a questão da preservação nós temos muita coisa que danifica muito mais o nosso ambiente como por exemplo o uso indiscriminado de agrotóxicos no nosso estado que envenena nossos rios do que a atividade desses pescadores então muitas vezes é muito mais difícil você brigar com setores aí que estão envenenando nossos rios que brigar com o coitado do pescador da beira do rio então eu cobro muito isso e agora eu acho que com a reativação do Compesca pelo menos nós vamos ter um espaço para a gente poder estar discutindo essas questões com a participação direta dos pescadores Bom, a gente não poderia deixar de falar um pouquinho de política né deputado deputado está aqui em Três Lagos claro que a gente aproveita para conversar um pouquinho de política né o Amarildo Cruz o senhor esteve inclusive aí no governo do estado na secretaria na parte de fiscal mas agora voltou para a Assembleia Legislativa para esse ano o senhor pretende disputar a reeleição como que estão os planos do senhor o seu partido pretende lançar candidato ao governo sim Ana nós estamos eu voto eu votei é quarto mandato já temos uma experiência já dentro do legislativo na secretaria de fazenda onde eu trabalhei por 40 anos concursado me aposentei então estou mais disponível ainda do que nunca para a política que é uma atividade que eu gosto muito a decisão de se tornar pré-candidato novamente para tentar mais um mandato primeiro ela é muito pessoal eu tive que responder para mim em primeiro lugar o seguinte dá para fazer bem feito de novo eu acho que essa é a grande questão eu gosto da política sempre gostei eu sou filiado do partido político desde os 18 anos de idade no mesmo partido político então é ideológico eu tenho prazer eu procuro fazer da melhor maneira possível eu trabalho muito eu me dedico e eu entendo que a política não é questão de você gostar ou de você não gostar ela determina tudo na sua vida então que bom se você puder gostar entender e participar no sentido de fazer a boa política eu acho que esse é o ponto mais importante feito essa avaliação eu graças a Deus me sinto motivado com saúde com energia pra poder fazer bem feito mais um mandato por isso que nós tomamos essa decisão com saúde graças a Deus com tudo pra poder fazer um mandato bem feito novamente como deputado estadual aqui no nosso estado como pré-candidato obviamente dentro de um partido que tem já uma história uma tradição no Mato Grosso do Sul nós temos as nossas estratégias nesse cenário de disputa eleitoral que se avizinha nós estamos a menos de cinco meses das eleições por exemplo então quer dizer é pouco tempo não é tanto tempo assim eu na minha avaliação nós temos um cenário bem diferente das últimas eleições você não tem hoje um candidato franco favorito você tem aí seis, sete candidatos que como se diz no linguajar popular que são pareio que estão aí praticamente no mesmo nível com as mesmas condições então é difícil alguém falar hoje que olha o governador do Mato Grosso do Sul vai ser fulano diferente do cenário nacional onde existe já uma tendência maior para o ex-presidente Lula pelo menos é o que as pesquisas mostram e aqui no Estado as pesquisas também mostram que está aí meio embaralhado e nesse cenário o que dá para arriscar claramente nós devemos ter uma eleição de dois turnos no Estado e tendo uma eleição de dois turnos eu acho que ainda existe tempo para aqueles que estão postulando terem condições de chegar ao segundo turno nosso partido vai lançar candidato nós temos aliás foi feito o lançamento da pré-candidatura da Gisele Marques que é uma advogada militante na área principalmente de direitos humanos militante do nosso partido há muito tempo e que está deve postular o cargo de governadora no nosso Estado é uma candidatura forte um partido que nem o Partido dos Trabalhadores não poderia deixar de lançar um candidato nós participamos de todas as eleições no Mato Grosso do Sul e é um cenário favorável nós pegamos todas as pesquisas e não só as pesquisas mas a gente sente isso na rua principalmente nas periferias das cidades nas aldeias nos quilombos nos assentamentos um apelo muito forte adesão às políticas públicas que o PT desenvolve então eu acho que isso nos dá um cenário muito interessante para a gente disputar com condições também de pleitear o segundo turno aqui no nosso Estado por que não? Temos nosso pré-candidato a senador temos uma chapa boa de candidatos a deputado federal a deputados estaduais enfim nós temos uma uma onda boa bem diferente do que nós tínhamos há quatro anos atrás e nós devemos ter uma chapa bem competitiva para poder continuar a defender o nosso projeto aqui no Estado tá certo deputado a gente quer agradecer pela sua presença sempre bom conversar com o senhor uma pessoa bem desenvolvida tem bastante conhecimento isso é muito bom faz com que a entrevista se torne agradável é claro que respeitando a opinião de cada um uns podem concordar outros não é assim a democracia que eu sempre digo que a gente faz um jornal assim sempre respeitando a opinião de cada um o espaço está aberto para todos os partidos obrigado e fica à vontade para as suas considerações finais obrigado Ana é um prazer sempre conversar com vocês aqui da RCN com você em especial com esse seu trabalho há muito tempo a seriedade com que vocês fazem comunicação jornalismo enfim isso precisa ser referendado por nós que sempre estamos na atividade e que vocês abrem o espaço democraticamente para acolher todas as opiniões eu acho que esse é o charme maior é o melhor da política é você poder ter a liberdade né e a comunicação ela tem um papel fundamental nisso de expressar defender as suas convicções você pode até não concordar mas é você ouvir o outro pensamento uma outra linha de pensamento sempre enriquece nosso o nosso próprio a nossa própria opinião sobre qualquer assunto que esteja sendo discutido acho que esse é o grande mote vai ser o ponto central dessas próximas eleições que é a gente em primeiro lugar de uma maneira geral é a disputa entre a democracia e a falta da democracia então acho que esse que é o ponto fundamental nós precisamos devolver o país a normalidade ao respeito a opinião contrária a divergência salutar que é só assim que a sociedade caminha e a partir daí obviamente a gente cada um constrói o seu caminho mas abrir mão da democracia jamais isso é uma acho que é uma tarefa de qualquer pessoa de bom senso obrigado mais uma vez obrigado Beto obrigado a todos os seus ouvintes uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês muito obrigado pela oportunidade bom trabalho parabéns pela forma dinâmica como sempre toca o jornal e todo o seu trabalho Ana é um prazer em vê-la muito obrigado é que agradeço